E agora estamos chegando em Maragogipe, Bahia. Todas as vezes ele esquece a entrada, eu nunca vi isso. Maragogipe, gente, Bahia, esse é o portão de entrada da cidade. Maragogipe, gente. Maragogipe, gente. Para quem não conhece Maragogipe, Maragogipe é um dos, considerando para a gente, um dos melhores carnavais aqui da região. Tem um carnaval veneziano, que é um carnaval de máscaras aqui, de fantasias, tem concursos de melhor fantasia. É sempre no período do carnaval, tá? Então, se vocês quiserem até verificar algumas imagens, vídeos, tem até algumas coisas aqui no Instagram. Mas aqui é maravilhoso, dentro desse período. A cidade fica bem enfeitada. E repetindo o que Cauã fala, é uma cidade aconchegante. A gente gosta demais daqui, tá? Pelo menos uma vez no mês a gente dá uma passada aqui. Imagina, a gente se desloca de Salvador para vir para cá. A gente vem na feira, a gente vem almoçar. Tem o Rei da Feijoada aqui, é um local muito gostoso. Enfim, quem não conhece, tá aí um pouquinho de Maragogipe, Bahia. Tem o Rei da Feijoada aqui, tá aí um pouquinho de Maragogipe, Bahia.